A unidade de terapia renal em Pato Branco atende centenas de pacientes do município e da região todos os meses. É o caso do seu Valdelírio Martins Ribeiro, de 67 anos, morador de Honório Serpa. Há três anos ele começou a hemodiálise e precisa vir à unidade três vezes por semana. Nos últimos meses, descobriu que tinha câncer em um dos rins. Eu fiz a cirurgia em julho de 2019, então está com poucos meses que eu descobri, fiz a cirurgia, mas o câncer já tinha ultrapassado o rin, foi tirado o rin e o câncer ficou no corpo. A Jusciele Bonato, de 34 anos, reside em São Lourenço do Oeste. Começou a hemodiálise há três meses e está na fila, à espera de um transplante de rin. Espera cada dia, né? Que seja logo, né? Que sair daqui e vir aqui todo dia não é fácil, né? Mas você tem o apoio da família, o pessoal que te ajuda, que te apoia? Tenho, minha família me ajuda bastante, meu marido principalmente, né? O médico nefrologista Daniel do Nascimento explica que a hemodiálise é um procedimento necessário quando os rins já não têm a sua capacidade total de funcionamento. A hemodiálise é um tratamento que visa fazer uma parte do trabalho do que o rin saudável faria. Então a hemodiálise, o tratamento da hemodiálise não visa recuperar a função do rin, mas sim filtrar, limpar aquele sangue, né? Que seria o papel executado por um rin saudável, né? E a hemodiálise, ela se inicia, ela deve ser iniciada, falando de uma maneira mais grosseira, assim, quando você tem menos de 10 a 15% da função global dos rins. A partir daí é onde se inicia a hemodiálise. Os maiores fatores de risco para o desenvolvimento de doenças renais são a hipertensão e também a diabetes. Estima-se que no Brasil, em torno de 120 mil pessoas atualmente estejam passando por hemodiálise. Os dois principais fatores de risco hoje no mundo são o diabetes, a principal causa, e a hipertensão arterial. Mas existem outras causas, como histórico familiar, uso de anti-inflamatórios, cálculos renais, infecções renais, malformações congênitas, doenças genéticas. No Dia Mundial do Rim, o alerta para a população é sobre a prevenção. Hábitos saudáveis podem ajudar a prevenir doenças renais. As medidas para retardar a evolução de uma doença renal, elas passam por controle da pressão, controle do diabetes, controle da dislipidemia, que é o colesterol, além dos hábitos de vida, deixar de fumar, dieta saudável, atividade física, o que não é diferente de outras doenças, como a doença cardíaca, a prevenção de um AVC, alguma coisa assim. E manter-se hidratado com o consumo diário de pelo menos 2 litros de água também pode evitar doenças. Quando a gente fala água, tem que incluir os líquidos de um modo geral. Não precisa aquele exagero de tomar 5 litros de água por dia, mas não também tomar só meio litro. Para prevenir, principalmente cálculo renal e para prevenir infecção urinária, a gente precisaria, e se manter hidratado, a gente precisaria tomar em torno de 2 litros de líquidos nas 24 horas.